O nome dela é Jennifer E eu conheci no Mandelão Tava com a lata na mão Sentando com o bucetlão Tava com a lata na mão Sentando com o bucetlão E aí porta, tá me tirando hein E aí J, você não vai fechar? É louco J, oxi Tô sério véi, tô ficando estressado Olha, que vagabunda véi Eu fecho ela volta, um, dois, três e Abre agora desgraçado Salve rapaziada Nossa, acordei com um pouco de dor de garganta véi Mas a raiva interessa que ela vai gravar né E essa câmera tá meio torta né Vamos arrumar Acho que era a minha cara que tava torta mesmo Tá começando mais um vídeo no canal mano, daquele jeito Já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sino de notificação Pra não perder nenhum dos próximos vídeos, demorou? Já aproveita e me segue no meu Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Vai na última foto e comenta Vim pelo vídeo novo mano Chega de falar essas merda Vamos pro vídeo Tipos de mãe Em todas as vezes que eu fui na casa dos meus amigos E conheci as mães deles Eu percebi que existe vários tipos de mãe diferentes Tá ligado? Ah vá, não sei o que A mesma mãe pariu todo mundo Imagina o tamanho da che... E aí mano, eu anotei algumas coisas aqui pra falar pra você Eu tenho mania de deixar a roupa jogada no chão Pelo quarto, por exemplo Eu tiro a roupa e coloco no chão Não coloco no lugar que tem que colocar Que é no cesto de roupa E uma vez eu tava na casa do meu amigo E no quarto dele tinha um monte de roupa jogada Espalhada pelo chão Ué, cachê de bosta lá jogada no chão Aí a mãe dele chegou e falou assim Artuzinho Nossa, Artuzinho 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 Você não tem jeito, né? Sempre deixa essas roupinhas meladas de bosta Meia suja Espalhada pelo quarto, Artuzinho Mas deixa que a mamãe pega, Artuzinho Deixa que a mamãe pega, Artuzinho Mamãe pega pro filhinho bonitinho Quando eu vi aquilo eu fiquei indignado, mano Porque não existe isso, velho Porque se fosse a minha mãe Ela ia chegar tacando o cesto de roupa na minha cabeça, velho E a mãe dele mó calma, mó relaxada Artuzinho Artuzinho Oi, Artuzinho Ai, Artuzinho E não é assim que tem que falar com o seu filho Olha eu Ele não é de pai agora Deu vontade de falar assim pra mãe dele Que? Como assim? Você não vai dar uma vassourada na cabeça desse moleque idiota, não? Você não vai fazer ele comer nem uma meia? Não é assim que é mãe, não, doida Você vai chegar catando as roupas e chamando ele de Artuzinho Enfim uma vassoura na ponta dele que você vai ver se vai chegar e vai ter roupa aqui no chão jogada Mano, é incrível, velho, hein? Mãe, deixa o cara parar de vender ovo aí que vai não continuar 40 ovos, vai dar 10, ei, ei Tá caro, hein? Antigamente era 5 40 ovos, 10 real Oxi Porque aqui em casa eu deixo um monte de roupa espalhada pelo chão Com a camelada de bosta, roupa suada E quando a minha mãe chega, ela não me chega chamando de Bruninho Bruninho, quer dar roupinha, Bruninho E a mãe é diferente, ela chega mais ou menos assim Ai, meu Deus, mano Que calor da desgraça Mano, meu Deus, velho Nossa, que calor da desgraça, velho Ai, que calor da desgraça, velho Que calor da desgraça, velho Ai, que vento gostoso Bruninho Mãe? Desgraça, moleque, o que tu tá fazendo? Não, mãe, eu só cheguei com calor Eu só fui tomar um vento só, mãe Oxi, tá suando aqui, ó Pelado! É, mãe, é porque eu tava muito suado Nas minhas... nas bolas E essas roupas jogadas, tudo no chão, moleque Que desgraça! Quantas vezes eu já falei pra tu que não é pra deixar a roupa jogada no chão? Desculpa, mãe, eu juro que da próxima vez... E tem duas palavras que eu falo, mano Que irrita a minha mãe na hora Parece que essas duas palavras Ativa toda a raiva que ela tem dentro dela, tá ligado? Porque, tipo, a minha mãe, ela pede pra mim fazer as coisas Só que ela quer que eu faça exatamente no segundo que ela pediu Pra ela, quando ela pede uma coisa pra mim fazer, tem que ser tipo assim Ô, Bruno, pega o... Tá Mas como que tu sabia que... O quê, mãe? Nada, 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 tá Obrigado Ah, eu tô ficando doida já E o pior de tudo é que eu sempre falo pra ela, já vou Até porque ela fala pra mim recolher a roupa Porque vai chover, que não sei o quê E quando eu olho pro céu, tá um sol desgraçado, velho Ô, Bruno, vai pegar a roupa do varal pra mim que vai começar a chover Já vou Já vou não, tem que ser agora Ou você acha que a merda da chuva vai ficar esperando você jogar essa merda de jogo Já vou, mãe, nem começou a chover ainda, oxi Deixa que eu pego Deixa que eu pego, você não faz nada que eu peço, moleque, você não presta No dia que você precisar de mim, você vai morrer porque eu não vou te ajudar E aí, do nada, começa a chover, certeza que é uma cumba, velho Porque ela fala, Bruno, vai recolher a roupa Daí eu olho, tá um sol Daí eu pego o olho, um segundo, quando eu volto Já tá chovendo um granizo já, velho Mas no dia que eu precisar de um favor da minha mãe, eu tô lascado, mano Porque certeza que ela vai querer se vingar de mim Ai, meu Deus Já vou E morreu E dessa mesma vez que eu dormi na casa do Artuzinho Viadinho, ai, me matinho, Artuzinho Ai, Artuzinho Ele falou assim pra mãe dele Mãe, pega um copo de água Tá maluco? Isso não existe Se eu peço um copo de água pra minha mãe, duas coisas poderiam acontecer Mãe, pega um copo de água pra mim Tá mexendo com o cara de pregada, né, moleque? Oxi, levanta e pega Mãe, pega um copo de água pra mim Ai, mãe O copo tá aí, a água você pega E, mano, eu sempre fui burro na escola, tá ligado? Ai, você não era burro Você só não prestava atenção É a mesma coisa que falar que não existe mulher feia Existe mulher que não conhece os produtos de Jequiti É a mesma coisa Mas, enfim, não era que eu não prestava atenção, mano Eu juro que eu tentava, velho Quando o professor começava a explicar Eu falava assim Não, dessa vez eu vou ficar só olhando pra lá E eu vou entender E eu vou aprender Ai eu ficava lá olhando, olhando Ele explicando E eu, beleza, X ali, Y ali Não sei o que lá, não sei o que lá Ai passava dois minutos Eu já tava pensando em outra coisa totalmente aleatória E sem perceber Passou dois minutos eu tava lá Por que o milho verde e amarelo? Ai do nada eu acordava pra vida Quando eu olhava pra lousa O professor já tava falando Alguém tem alguma dúvida? E óbvio quando você é idiota de levantar a mão, né? Porque senão seria mais ou menos assim Desculpa, alunos, desculpa Alguém aí tem uma dúvida? Fala, Bruno Qual que é a sua dúvida? É, tudo Mas, enfim Onde eu queria chegar É que quando eu tirava nota vermelha Eu tomava um pau Eu tomava uma chinelada Eu tomava uma vassourada Uma baldada O que tinha na frente Minha mãe batia E tem um amigo meu Que toda vez que ele tirava nota vermelha A mãe dele tirava o iPhone dele Por uma semana Ai, mamãe Eu não tirei nenhum iPhone Por uma semana Tadinho, né gente? Uma semana sem iPhone Tadinho Tá dando pra chorar Como eu não tinha celular Minha mãe tirava sangue mesmo Mãe, calma Eu preciso te contar uma coisa Mas não é pra senhora ficar com raiva Eu tirei três em matemática Você o que? Você tirou três em matemática? Já viu aquelas cenas de filme Quando o filho nasce? Aí a mãe tá lá Aí a mãe tá lá sorrindo Fazendo o parto sorrindo Não sei como Está vindo, doutor Meu filhinho Aí vem aquela criança Com os olhos verdes Sabe? Aquela criança bonita Já eu nasci todo cagado, mano Nasci com tantos ar Que até o meu olho Veio com um conte bosta Aquela criança que nasce bonita Porque na minha vida Eu nunca vi uma criança nascer bonita Não, de verdade, mano Depois de um dia Pode até ficar bonitinho Mas a criança quando acaba de nascer Parece um joelho, velho Sério, é muito feio, mano Aí nos filmes A mãe toda feliz Não tá sentindo dor nenhuma Só faz umas forcinhas Tipo E a criança já sai com o olho verde, tá ligado? Mas isso é tudo ilusão, mano Porque o meu parto No dia que eu nasci Foi assim Ai, minha xereca Ai, essa desgraça de moleque Não saiu ainda, não? Isso, senhora Faz mais força que tá vindo Pode fazer Mais força Ai, meu Deus Eu devia ter usado camisinha Mais força, vai Mais força Que tá vindo a criança aqui Ela é morena, viu? Mais força, doutor Se eu fizer mais força Eu vou acabar cagando desgraça Calma, calma Nasceu Nasceu, nasceu, meu filho Nasceu, doutor Ai, finalmente Deixa eu ver a cara desse moleque Aqui, senhora Seu filho, ó Chora não, meu filho Ô, doutor Tem certeza que você quer meu filho? É seu filho mesmo Eu não caguei sem querer aí, não? E tudo pegou um pedaço de bosta e confundiu? É, tem vários tipos de mãe, mano Tem aquelas mães iludidas de filme Tem aquelas mães que O filho trata com empregada E tem a minha Mas então, rapaziada Esse foi mais um vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado E também espero que vocês estejam gostando Da frequência de vídeo Deixa muito like nesse vídeo Que vai ajudar bastante a recomendar meu vídeo Porque como vocês sabem Eu falei no último vídeo O YouTube tá uma merda O YouTube está uma bosta Aí beleza Eu falo isso Ele vai excluir meu canal Me dar mais um strike Vai fazer mais do que Me dar um tiro E mano, me segue no meu Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Vai lá na minha última foto E comenta Vim pelo vídeo novo Ou então comentar qualquer merda lá Que eu vou estar curtindo Comentário de vocês Seguindo de volta E acompanha meus stories Que eu tô 24 horas online Postando, demorou? Tamo junto, rapaziada Deixa o like Deixa o like Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Pei Pei Ahn